Uma confusão na noite desta segunda-feira terminou com um homem preso em Governador Valadares. O caso foi registrado no bairro Altinópolis. Duas facas e uma marreta que foram utilizadas pelo homem foram apreendidas. Se eu chamar aqui o Ivan Duarte pra ele contar. Uai Ivan, que confusão que foi essa aí? Foi uma confusão generalizada ontem à noite lá no bairro Altinópolis, viu Nicometes? Para se ter uma ideia, quem acionou a polícia foram os próprios pais do suspeito, alegando que estavam sendo agredidos pelo homem. Quando os militares chegaram no endereço, ele começou a agredir verbalmente os policiais. Inclusive, uma das frases ditas por este homem, conforme consta no boletim de ocorrência, foi a seguinte, abre aspas, Polícia é tudo bandido, fecha aspas. Segundo o boletim de ocorrência, o homem começou a arremessar mesas, cadeiras e objetos contra os policiais. Inclusive, uma moto-viatura foi atingida por uma mesa, então foi preciso acionar uma equipe de reforço, Nicometes. Porém, a raiva só aumentava. Inclusive, um botijão de gás chegou a ser lançado contra os pais deste homem e também contra os policiais militares. Resultado, Nico, quando o reforço chegou, foi preciso utilizar munição de borracha e também spray de pimenta. O homem acabou preso. Duas facas e uma marreta também foram apreendidas, Nicometes. Uma confusão total. Marreta, faca, esses trem eu tô fora, viu, Ivan? Como é que... Nossa... Agrediu os próprios pais, né? Quebrou o bar, olha... O tormento, gente, que tá... Nossa, ninguém aguenta isso, não. Obrigado, Ivan, meu filho. Traz um negócio mais leve, veja terça-feira.